Pedrinha Moraes Fazendo som, fazendo som De Pedrinha Moraes Fazendo som, fazendo som De Pedrinha Moraes Fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes, na festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, dança, dança e até se cansa A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar Olhos quietos, olhos quietos Pedrinha Moraes Fazendo som Fazendo som Pedrinha Moraes Ai, 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 ai Pode casar Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som Pedrinha Moraes fazendo som Pedrinha Moraes Pedrinha Moraes, na festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, dança, dança e até se cansa A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar One Skeptor One Skeptor One Skeptor One Skeptor Fazendo o som, pedrinha morante fazendo o som Vamos que é o mesmo, vamos que é o mesmo Vamos que é o mesmo Vamos que é o mesmo Pita-paparum Bá caminhadas Cife-pa caminhadas Frecuencia de puertas Transcrição e Legendas Pedro Negri